Onde está Felipe Viseu, ex-Flamengo? O centroavante começou sua carreira no Flamengo em 2016 e logo teve um destaque como um centroavante que tinha muito potencial para o futuro e acabou sendo vendido para a Udinese da Itália por 5 milhões de euros. Só que desde então ele vive de empréstimos, tanto que ele foi para o Grêmio em 2019, para o Krosnitz da Rússia em 2020, voltou e foi para o Ceará em 2021, para o Yokohama em 2022, em 2023 também teve uma passagem rápida pelo Sheriff da Moldávia e acabou voltando para o futebol brasileiro para o Atlético-Goianiense. E agora com 26 anos, Felipe Viseu atua pelo Criciúma.